E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje a gente tem que fazer um vídeo totalmente diferente aqui no canal. Eu tô indo montar um móvel com vocês aqui. Pra quem não sabe, eu tô indo montar um mini-estúdio aqui em casa, né? E pra isso eu acabei comprando esse móvel aqui, que é um móvel pra colocar a tela, teclada e mouse do computador, né? E eu tava vendo lá no anúncio, muita gente tava falando que não tava conseguindo montar, né, isso aqui. Só que mesmo, tipo, mesmo com o próprio vendedor, né? Em um papelzinho aqui, que é o QR Code, eu vou mostrar pra vocês aqui, se vocês quiserem escanear aí também. Ele tem um vídeo aqui que ensina a montar, né, esse móvel. Aí eu vi o vídeo e falei, pelo menos pelo vídeo não parece ser tão difícil assim como montar, né? Então eu vou montando aqui com vocês, que talvez fique mais fácil aí vocês verem uma pessoa mesmo montando do que um vídeo meio que computadorizado montando, né? Muita gente tava reclamando lá, falando que eles deveriam ir a um manual impresso, né, de como montar. Mas eles não mandam, né? Eles mandam só esse vídeo aí, como é que monta. Mas realmente não parece ser um móvel muito difícil, né? Esse móvel eu devo ter deixado pra vocês aí, eu não combinei, ou apareceu em algum canto aqui do vídeo, qual que é o móvel, né? Se vocês compraram um desse nesse anúncio aí da Shopee também. Tem no Mercado Livre também esse mesmo anúncio. E vocês compraram aí, né? Esse vídeo aqui eu acho que talvez ajude vocês a montar. Então, aqui eu tenho todas as pecinhas, né, soltas aqui, e eu vou virar ela aqui em cima, no papelão, porque assim eu não perco essas pecinhas, né? As primeiras partes que a gente vai montar vai ser essas duas aqui, pelo que eu entendi no vídeo. E a gente vai colocar um parafuso grandão aqui, que é o que é de fechar, aqui e aqui, e aqui a gente já vai colocar a parte de correr, que é nesse aqui, né, pelo que eu entendi lá. Eu só preciso ver qual que é o lado de dentro e qual que é o lado de fora dessa parte de correr pra eu ter certeza e não fazer besteira aqui e montar ao contrário, né? Mas fora isso, vamos começar aqui. Então a gente vai virar aqui com cuidado as peças, pra poder ver, né? Aqui é o pacotinho de cola, que a gente vai usar mais pra frente também. Essas aqui são as cantoneiras que a gente vai prender tanto no móvel aqui quanto na parede, né? Eu tenho depois ver qual que é o lado certo aqui, porque a gente vai colocar, tipo, num desses parafusos aqui pra pôr na parede, né? Então depois eu preciso ver qual que é o lado certo. E aqui o que a gente tem que fazer nessa primeira parte é literalmente só pegar esse parafuso aqui, que é essa bolinha aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Por sinal, o parafusinho aqui veio meio estranho, né? Não veio um parafuso tão bom aqui, não. Pra mim parece que tá faltando uma parte nele, né? Aqui que tampa, sei lá. Mas essa parte aqui a gente vai pegar e colocar aqui, ó. A gente tem que encaixar no do meio. A gente encaixa aqui. Aí ele vai depois ali, nessa parte de dentro, a gente vai depois girar ele, né? Com uma chave de fenda aqui, que aí ele vai travar outro parafuso lá dentro, né? Se estiver escutando barulho no fundo, pessoal, a máquina aí tá lavando e não tem muito o que fazer, né? Então a gente coloca aqui. Os dois, né? Eu acho que seria melhor colocar assim, ó. Eu acho que aqui tá até uma setinha, não tenho certeza. Mas aqui vocês vão ver aqui dentro, tem uma setinha, ó. Pra cima. Essa parte aqui a gente coloca pra cima, né? Então no outro aqui eu meio que já dei uma colocadinha. Não, eu coloquei certo também. Não, eu coloquei errado. Mas aqui não tem problema, porque isso aqui é só a gente pegar a nossa chavinha. Eu vou pegar aqui a chave de fenda maiorzinha que eu tiver. E arrumar, né? Aqui dentro dessa primeira parte não tem problema você colocar torto. Porque enquanto você não montar, você ainda consegue arrumar, né? Então eu tô com essa minha kit de chave aqui. Aí é só você ver aqui, ó. Tá vendo? Tem uma setinha aqui, bem nessa parte aqui. É uma bolinha, né? Bem uma setinha. A gente coloca aqui e aponta ela pra cima aqui, ó. Apontando pro buraco, que aí ali dentro ele vai tá certinho pra encaixar, né? Então essa aqui foi a primeira parte. Agora a gente vai pra segunda parte pra onde é colocar a parte de correr nessa aqui. Que essa parte aqui, ela vai ser a parte de dentro. Assim, aonde a gente vai colocar a tampa aqui em cima, né? Então na tampa a gente vai colocar um parafuso no meio da tampa que vai encaixar aqui. Só que aqui dentro primeiro tem que tá com a parte de correr, que é onde vai ser a gavetinha do teclado, né? Então eu vou abrir aqui com vocês. Aquilo que eu falei, essa parte aqui eu só vou ter que dar uma conferida. Porque eu não tenho certeza qual que seria a parte de dentro e a parte de fora, né? Porque aqui a gente tem que colocar a parte de dentro aqui. E a parte de fora vai colocar na outra peça mais pra frente, né? Calma aí, como é que desencaixa isso aqui agora? Então só um segundo, pessoal. Eu vou conferir essa parte aqui, lá no vídeo, qual que é a parte de dentro e qual que é a parte de fora. E eu já volto com vocês rapidinho aqui. Bom, eu voltei aqui, pessoal. Eu já descobri por que muita gente tá com dificuldade de montar esse imóvel aqui. As peças que eles mandam aqui são diferentes das peças da do vídeo, né? Pra vocês terem uma noção, no vídeo, essa peça aqui, ela é uma peça que são... Ela é um pouquinho maior e é tipo um triângulo aqui, né? No caso daqui, eles colocaram uma peça só com três. E os furos aqui no vídeo seriam um furo com três também, né? Mas aqui no final eles colocaram só um furinho aqui. E no final eu acho que eu vou ter que fazer um outro furo e prender um outro parafuso ali na frente, né? Também ainda. Tem isso. E eles mandaram tipo quatro parafusos pra prender essa parte aqui. Então o número de parafusos que eles mandaram tá certo, mas o número de furos tá errado aqui, né? Na teoria. Porque eu não tô vendo nenhum outro furo nisso aqui. E essa é a parte que tem que furar aqui, né? E outra coisa que eles mandaram diferente aqui do vídeo é isso aqui, né? Isso aqui no vídeo são duas partes separadas. Aqui ele vira uma parte só, né? Então essa parte aqui na teoria eu vou ter que colocar aqui. Vendo os furos também. Ele tem dois furos aqui que ele vai prender, né? Só que nisso... Ah não, tem mais dois parafusos aqui, ó. Eu vou ter que ver porque eu acho que só um parafuso nessa parte aqui não vai segurar. Eu tô com uma leve impressão que só um parafuso aqui não vai segurar esse negócio, né? Então eu acho que precisaria colocar mais um. Só que aí depois, se for o caso, eu vou ter que sair ali e comprar mais um parafuso, né? Aí aqui são esses dois furos com esse parafuso aqui também. Então aqui são dois aqui e um aqui. Só que eu acho que eu vou ter que sair pra procurar mais parafuso, né? Porque aqui eu vou usar um, dois, porque são os dois lados. É, vai usar todos esses. Então realmente eles fizeram um furo aqui só. Aí eu acho que a ideia deles não é ser no meio. Tem que ser nesse aqui mesmo, né? Nem nesse maiorzão. Tem que ser nesse aqui mesmo. Então eu acho que eu vou ter que arranjar mais parafuso aí pra pôr, né? Mas então o que eu vou fazer aqui por enquanto? Eu vou deixar essa parte primeiro de lado. Eu vou montar a outra parte aqui, que é a parte onde vai o teclado, né? Essa parte é um pouquinho mais fácil de montar aí, entre aspas também, né? Então a parte que vai teclado, vocês vão pegar esse pedaço de madeira grandão que tem esses furinhos aqui, né? Ele tem dois furos na frente e dois furos do lado aqui. Como vocês podem ver. E a gente vai pegar esses pedacinhos, esses pininhos de madeira e encaixar nesses furos aqui. Em todos os furos você encaixa um pininho de madeira, né? Na teoria você tem que usar cola, mas no fim eu acho que não faz tanta diferença se eu pôr cola ou não nisso aqui. Então eu não vou usar cola aqui não, só vou encaixar só. Porque eu não sei se eu vou ter que pegar os parafusos ali no... Esse aqui não tá nem querendo entrar. Os parafusos ali, eu não sei se eu vou ter que comprar um parafuso. Esse aqui não tem nem onde eu vou arranjar isso pra comprar aqui, porque é um parafuso muito específico, né? E a gente coloca o outro aqui. Então até lá a cola já vai ter secado. Então não vou me preocupar muito em colocar cola aqui não. Até porque eu nunca usei cola pra montar esses móveis assim, então acho que não vai fazer tanta diferença, né? É que a gente coloca, encaixa essa parte aqui e a parte da frente é a outra, né? Só preciso ver... Não, ele não fica pra baixo, ele fica pra cima mesmo. Então, essa parte aqui a gente encaixa aqui, a gente encaixa outro pedaço pequeno do outro lado aqui, pra cima, né? Que o nosso teclado, ele vai ficar nessa parte de dentro aqui. E aqui a gente pega esse grandão e encaixa em cima de todos aqui, né? Deixa eu só colocar aqui certinho. Beleza. Aí aqui tá encaixado, mas não tá preso ainda, né? Agora a gente vai usar esses parafusos maiores aqui pra prender esse pedaço, né? Então eu vou pegar aqui a pontinha da chave. Deixa eu ver, provavelmente eu vou usar a ponta maior, eu acho que é um 2 aqui, né? É um 2 mesmo que eu tô testando aqui. Então eu só preciso pegar a minha chave aqui de novo. Colocar ali. E prender esses parafusos, né? Primeiro eu vou prender o da frente, que o da frente meio que vai segurar os outros, né? Então a gente coloca aqui. Se eu tiver um parafusador elétrico é mais fácil, pessoal. Mas como eu tenho esse aqui, então é esse aqui que a gente vai usar mesmo. E por isso que eu tô falando que nessa parte aqui não precisa tanto se preocupar com a parte de cola, né? Porque, querendo ou não, o parafuso aqui já vai segurar. Toma cuidado só pra você não colocar o parafuso torto ali, né? Então, aqui é o parafuso número 2 mesmo, tá entrando certinho. O meu medo é só ele entrar torto ali no negócio, né? Mas não tá entrando legalzinho, parece. É isso que eu faço. Se eu tiver uma parafusador elétrico aí é melhor pra colocar essas partes aqui. Eu colocaria rapidinho, né? Deixa eu dar uma apertada aqui. Eu acho que eu vou parafusar esse do lado aqui agora. Antes de parafusar inteiro aquele, porque ele pelo menos já fica certo, né? Deixa eu só ver aqui. Aí aqui é no furo de baixo. Não sei se vocês conseguem ver, tem dois furos aqui, ó. É no furo de baixo, não no de cima. O de cima vai ser pra colocar o negocinho de correr, né? Então, a gente coloca um aqui. Eu recomendo vocês colocarem o do lado primeiro. Eu tava colocando pelo da frente, mas acho que colocar o do lado primeiro vai ser melhor. Então, eu vou colocar esses parafusos aqui, pessoal. Eu vou dar uma pausa. Assim que eu terminar de colocar eles aqui, eu já volto. Você coloca nos dois de baixo aqui e aqui, esses parafusinhos maiores que vieram aqui. Não é o maiorzão de todos. O maiorzão de todos é o das paredes, que são esses aqui. Então, daqui a pouco eu volto rapidinho com vocês. Bom, pessoal. Depois de um tempinho aqui, eu já terminei de montar essa parte aqui, que é a parte do teclado, né? Eu recomendo vocês começarem pelo lado aqui, parafusando os lados, porque depois, quando você parafusar a frente, fica mais fácil. Se você começa parafusando a frente, depois os lados começam a se mexer. Então, começa pelos dois lados primeiro e depois parafusa a parte da frente aqui. E essa aqui é a parte do tecladinho, já tá praticamente pronta, né? O que falta nessa parte aqui é colocar aqui agora, nesses outros dois furos, esse pedaço aqui do corredor. Eu não sei como é que fala o nome disso aqui, é tipo um negocinho que vai correr, né? O teclado, a gaveta dentro, né? E eu descobri aqui como é que faz para abrir esse pedaço, tá, pessoal? Você tem que virar ele aqui atrás, aqui dentro tem uma travinha preta, ó. Vocês estão vendo essa travinha? Vocês puxam essa travinha aqui para cima e conseguem puxar ele aqui, ó. Agora eu não estou conseguindo só porque eu estou fazendo em vídeo. Mas é basicamente isso. Você puxa essa travinha aqui, que ele vai soltar ali. Aí, soltou. Aí ele sai desse jeito, né? E depois, na hora de colocar, você tem que virar ele ao contrário, assim, ó. Não é assim desse jeito. É assim que você coloca ele de volta dentro. Mas ele basicamente vai ficar certo aqui, então, né? Porque você vai ter que colocar o lado certo, né? Por exemplo, esse aqui vai ser o lado de cá. E aquele ali vai ser o lado de lá, né? Então você tem que colocar ele certo. Para na hora que você for colocar a gaveta, você já colocou esse aqui do lado certo, né? Que ele entra assim. Então você tem que colocar ele na gaveta, com essa parte virada para a gaveta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar ele aqui de dentro de novo. Então, como a gaveta vai ficar nessa parte assim, para dentro, ele tem que ser colocado assim, ó. Na gaveta, com a parte oca, digamos assim, virada aqui, né? Então essa parte da gaveta, né? Eu acho que eu vou colocar a primeira parte da gaveta aqui em vídeo para vocês. Deixa eu jogar para o ladinho isso aqui. Para ficar mais fácil, né? E aqui a gente tem que ver onde vai ser os furos, então, né? Ele já tem os furos ali, só que aí eu não sei direito dizer em qual desses furos que a gente tem que colocar. Aqui ele não encaixa, né? Aqui também não encaixou. Eu acho que aqui seria o jeito mais fácil de encaixar, que é onde seriam os dois furos aqui, né? Que é nesse aqui e nesse aqui. Mas eu acho que se não viesse furado, você poderia usar qualquer um desses para fazer o furo. Então, a gente vai colocar nesses dois aqui. E esse aqui são esses parafusinhos menorzinhos aqui, né? Que coloca. Então ele vem um aqui e um aqui. Vamos colocar aqui, então, parafusar em vídeo para vocês. O bom é que o parafuso ele é maiorzinho, né? Deixa eu ver uma coisa só, pessoal. Porque, pelo que eu entendi aqui, veio faltando parafuso no negócio. Então, eu achei uns parafusos aqui. Ele vai dar praticamente certinho. Então, tá bom. Vai dar certo. Ele veio faltando, acho que, dois parafusos, pelo que eu entendi. E uma pessoa no anúncio lá falou isso também. Falou que ele teve... Que veio faltando parafuso. E a sorte dele é que ele tinha uns parafusos em casa, né? Então, aqui basicamente foi a mesma coisa. Eu tinha uns parafusos aqui em casa e acabei pegando os parafusos e baixei aqui. Mas, veio faltando dois parafusinhos aí, porque no... Na outra parte ali que a gente vai fazer depois, ele meio que... Como é que é a palavra? Ele... Ele daria para colocar um parafuso só, mas ele dá uma impressão que não vai... Que não vai segurar direito se você colocar só um parafuso nele. Então, você... Opa! Quase derrubei a câmera aqui. Então, seria bom colocar dois parafusos lá, né? E é o que eu vou fazer aí, colocar um a mais de emergência, porque é bem na parte que você vai pendurar na parede. E essa parte deu uma impressão que não vai segurar legal ali. Então, colocar mais um parafuso lá, né? A gente colocou um dos lados da gaveta aqui. A gente vai colocar o outro agora. Vou virar aqui de novo. E é aquele mesmo esqueminha, né? A gente vai abrir aqui. Aí você vira ao contrário, vai ter essa travinha aqui. A gente puxa a travinha e puxa ele que ele sai, né? E como essa parte vai ficar ali no outro, então ele tem que ficar assim. Agora, você tem que ver uma coisa aqui. Se eu pus certo aqui no outro... Deixa eu ver fora. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Eu já volto com vocês rapidinho. Então, voltando aqui, pessoal. Eu arrumei aqui para vocês. Eu coloquei essa parte aqui. Eu tinha colocado ela ao contrário, né? Ou não. Não, coloquei certo agora. Que essa parte é o lado de cá. A parte do fundo, vocês têm que deixar o ladinho aberto. E a parte da frente, vocês têm que deixar o ladinho fechado. Que vai ser a parte que vai dar a travinha ali, né? Se não a gaveta vai correr meio que solta. Então, do jeito que está aqui agora, é o jeito que a gaveta vai correr certo, né? Ela vai entrar aqui no negócio e vai correr certo aqui, ó. E travou. Então, essa parte aqui de trás, deixa eu puxar aqui e tirar. Você sempre deixa para a parte de trás, né? Aqui a parte da frente, a parte de trás vai ser a parte onde vai ficar a travinha e aqui vai ser aberto, né? Então, arrumei esse lado, tenho que colocar o outro aqui agora. Deixa eu virar o contrário aqui. A parte de trás é a parte que vai ficar o ladinho aberto aqui. Ainda bem que eu vi isso antes de montar toda a gaveta, porque, se não, depois eu tenho que desmontar a gaveta inteira só para arrumar isso. Deixa eu colocar aqui o parafuso. Esse parafuso aqui, ele meio que está no lugar certo também, os dois furos, porque esse furo aqui, ele evita de subir e descer e esse furo aqui, ele evita de ir para um lado e para o outro. Então, no final, meio que acabou que está no lugar certo esses dois furos aqui, né? Então, a gente coloca um aqui. a gente não aperta ele inteiro até o final, né? Primeiro a gente coloca um pouquinho só e aí a gente vai apertando os dois ao mesmo tempo aqui. É aquilo que eu falei, né? A única coisa ruim aqui é que para mim veio faltando um parafuso na outra parte ali, né? Mas fora isso, está tranquilo, né? Então, aqui agora a gente pode apertar. Só que a gente vai apertando os dois ao mesmo tempo, né? Porque esse aqui a gente vai colocando meio que a altura, ó. A altura e para o lado, né? Então, deixa eu só ver como que eu coloquei do outro lado aqui, que eu preciso ver se eu coloquei mais para cá ou mais para lá. Eu acho que eu coloquei o máximo para o lado de cá. Tentar deixar os dois o mais parecido possível. Eu coloquei o máximo para frente mesmo, esse aqui. Então, a gente puxa esse parafuso aqui o máximo para o lado de lá, ó. Ele vai ficar o máximo para frente ali. Foi assim que eu coloquei, né? Então, a gente já aperta aqui. Deixa eu... Não sei se vocês poderem eu apertar aqui. Porque essa parte aqui se tivesse que colocar sem tirar do suportezinho ia ser muito complicado. Então, ainda bem que eu descobri que tem que tirar a travinha ali, né? Senão, a gente ia estar quebrando a cabeça ali até agora para pôr essa parte aqui. Então, beleza? A nossa gaveta aqui está pronta. A gente pode pôr ela para o lado e a gente só vai depois encaixar ela na outra parte quando ficar pronta aqui, né? Então, agora a gente... Esses parafusos aqui são para a parede. Então, vai para o lado. O que a gente tem que fazer aqui agora? Meio que montar essa parte aqui. Aqui a gente vai ter que ver qual que é o lado certo porque é o lado que a gaveta entra, né? Então, provavelmente cada um vai ser de um lado, né? A gente vai ter que colocar... Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que ver onde os furos aqui meio que se encaixam, né? Provavelmente é esses dois aqui que eu acho que vai ser o que a gente vai usar. Vai ser esse de dentro e esse aqui. Esse parafuso da ponta aqui eu acho que eles só fizeram esse buraco porque como você tem que ter os dois lados, né? Então, em um vai ficar em um lado e o outro no outro. Senão, eles iam ficar no mesmo lado assim. Então, na verdade eles fizeram eu acho que os buracos a mais aqui só para você poder usar qualquer um em qualquer lado, né? Então, aqui agora eu vou ter que só ver o lado certo disso aqui que provavelmente vai ficar esse assim com a parte de trás aqui e o outro vai ter que ser ao contrário, né? Vai ter que ser para cá. Então, vai ter que ficar... Cadê? Deixa eu abrir isso aqui para o lado que ele abre. Ele vai ter que ser assim, né? Para ele ficar os dois lados certos encaixando o parafuso ali e o outro... Deixa eu puxar aqui. Cadê? Aqui. Tem que encaixar esses dois aqui, né? Vai ficar esses dois parafusos ali e os dois buraquinhos, né? Então, eu vou dar uma pausinha no vídeo aqui, pessoal, só para poder encaixar esses parafusos aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí. Aqui, pessoal, eu estou percebendo que veio faltando um monte de parafuso nesse negócio aqui. Não foi só dois, como eu falei lá não. Estou achando que vem faltando uns quatro a seis parafusos nesse negócio aqui. Mas eu achei os parafusos ali no armário velho que a gente ia jogar fora o armário mesmo e eu acho que eles eram do mesmo tamanho olhando assim. Só a cabeça é um pouco diferente, mas talvez não dê tão errado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui e eu vou colocar igual eu coloquei no outro aqui. Eu pus um parafuso diferente aqui e o que veio nele no primeiro. Então, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Eu só preciso testar porque eu não sei se essa cabeça sem ser chata aqui desse parafuso vai dar problema na hora de fechar isso aqui, né? Então, eu tenho que fazer meio que um testezinho aqui. Deixa eu só ver qual furo que é. Esse furo aqui. Eu tenho que ver se ele vai segurar. Segurar, segura. Ah, ele fecha também. Então, deixa eu ver. Então, vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Ele fecha, ele segura. Então, dá para usar esse parafuso aqui sim. Deixa eu tirar ele daqui. Deixa eu puxar aqui para cima para vocês poderem ver. E o que eu estou fazendo? Eu estou colocando nesse segundo furo aqui o primeiro furo e o outro ele meio que vai automático ali, ó. Então, nesse primeiro furo eu estou colocando o parafuso que veio nele mesmo. Que é meio que o parafuso principal. E no outro eu estou colocando esse que eu achei ali no armário, né? Só um segundinho, pessoal. Estou colocando aqui e nesse outro eu estou usando esse que eu peguei do armário ali, como eu estava falando. Torcer para ele entrar aqui só. Aí, entrou. Beleza. Ele vai segurar legal. Pelo que eu estou vendo aqui vai segurar legal. Eu estou mais preocupado com o que vai para a parede, né? Porque o da parede no final eu vou usar só os que eu peguei no armário ali. Mas eu acho que vai segurar certo também porque ele lá só tem que segurar o suportezinho ali da parede, né? Chega numa parte que a minha chave que eu estou usando não vai mais. Então, a gente pega esse do canivete aqui que é um pouquinho mais forte e dá para dar uma giradinha a mais, né? A gente também vai virar o máximo que a gente conseguir. E agora a gente testa se não tem nada fechando, né? No meio do caminho. Não? Ele vai fechar legalzinho. Beleza. Então aqui nossos parafusos já estão perfeitinho colocados aqui, né? Deixa eu dar mais uma giradinha só. Isso aqui pode girar o máximo que você conseguir porque isso aqui você não vai nunca mais tirar, né? Então, é que está certo. Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem agora essa parte aqui que elas vão ficar assim que vai ser a parte de baixo onde a gente vai encaixar a gaveta e essa parte que sobrou é a parte de cima que vai ser a parte mesmo onde vai ficar o monitor e as coisas, né? Então aqui no do meio eu derrubei a câmera sem querer aqui nessa parte do meio aqui é a parte onde a gente vai colocar esse parafuso aqui e a gente vai colocar assim com essa parte virada pra baixo porque isso aqui vai ser a parte que vai encaixar dentro disso aqui, ó essa parte aqui o parafuso vai encaixar aqui dentro e quando você girar ele vai puxar e apertar então essa parte aqui a gente encaixa nesse buraquinho do meio deixa eu colocar aqui pra vocês não sei se essa minha chave vai funcionar funcionou isso aqui é facinho de pó bem facinho de pó encaixa o máximo que você puder aqui pra ele não soltar de jeito nenhum e a mesma coisa do outro lado aqui deixa eu colocar aqui certinho encaixa o máximo aqui que você puder de novo e essa parte aqui praticamente tá pronta, né? o que a gente vai fazer agora? a gente vai colocar isso aqui pra lá primeiro e nessa parte agora é a parte que a gente vai colocar a cola aí você se pergunta mas KG por que que na parte da gaveta a gente não pôs a cola pra colocar esses pininhos aqui na parte da gaveta ali só um segundinho, pessoal na parte da gaveta ali tem os parafusos que seguram, né? que são aqueles parafusinhos que a gente colocou nessa parte aqui não tem o parafuso então a gente coloca a cola que aí ele vai segurar melhorzinho aqui, né? então vamos abrir a cola aqui vou ver como é que eu vou abrir aqui que eu não tô sem nenhuma tesoura eu tô com canivete eu vou abrir com canivete mesmo e basicamente eles colocaram um negócio de cola enorme aqui pelo tanto de cola que a gente vai usar, né? a gente não vai usar tanta cola assim mas se colocaram aqui a gente coloca o máximo que a gente puder, né? então a gente coloca a cola só nesses dois da ponta, né? que é esse aqui e esse aqui e aí a gente encaixa dois desse madeirinho aqui aqui e aqui pode empurrar ali e beleza a gente faz a mesma coisa com o outro lado aqui a gente joga só nos dá ponto no meio não joga cola é só nos dá ponto que tem que jogar pode colocar bastante mesmo já que tem bastante cola aqui mesmo pode pôr bastante na ponta na ponta lembrando que no do meio não joga porque o do meio é aberto, né? aqui a gente coloca uma madeirinha aqui cadê a outra madeirinha? ah, tá aqui e a outra madeirinha a gente coloca aqui e beleza aqui tá encaixado aí o que a gente vai fazer agora? agora é a parte mais fácil aqui eu acho de todo esse processo é virar primeiro limpar a cola da mão, né? a gente vai virar isso aqui ao contrário que é assim o furo fica pra trás aqui que é a parte de passar o fio, né? e aqui seria até bom jogar uma cola também mas como escapou a cola aqui a gente não precisa jogar a gente encaixa que eu vou fazer aqui no vídeo pra vocês a gente encaixa aqui a madeirinha no buraquinho o parafuso no do meio, né? e a outra madeirinha no buraquinho de novo e aqui basicamente tem que fazer isso dos dois lados, né? eu vou fazer ao contrário aqui que é mais fácil na verdade, né? a gente virar de cabeça pra baixo encaixou aqui a mesma coisa com o outro aqui encaixou aqui se você encaixa pelo parafuso deixa eu puxar aqui pra vocês eu tenho pouco espaço, tá, pessoal? por isso que é meio difícil de fazer o vídeo mas se vocês encaixam pelo parafuso aqui no meio é bem mais fácil, tá? deixa eu colocar aqui aí, beleza? encaixou encaixou é o que a gente faz esse parafuso do meio aqui a gente gira ele 360 graus você gira eles no máximo que você puder deixa eu empurrar aqui empurrar aqui beleza? a gente girou ele o máximo que a gente pôde aqui e essa nossa parte aqui meio que já está montada então aqui a gente tem nossa parte de cima aqui do móvel, né? já montada eu achei meio estranho que ele ficou meio parece que meio fora aqui ah, eu esqueci de fazer uma parte aqui agora que eu me percebi não tem problema dá pra fazer ainda que eu esqueci de colocar as canaletas, né? mas eu vou mostrar aqui pra vocês aonde coloca as canaletas só rapidinho em vídeo mas dá pra fazer aqui não precisa nem desmontar pra falar a verdade a gente vira assim aí que a gente coloca uma canaleta aqui que essa foi a parte que eu falei que eles deveriam ter colocado um parafuso a mais, né? que deveria ter um parafuso nessa parte aqui mas aí é só você pôr um parafuso aqui na canaleta e no outro lado a mesma coisa e aí aqui com esse parafuso você fura a parede coloca a bucha aí você coloca por dentro que essa parte aqui vai ser o que vai segurar o móvel inteiro, né? então vou fazer isso aqui vou montar rapidão fora do vídeo daqui a pouco eu volto com vocês de novo estamos aqui, pessoal eu tô aqui agora não tô filmando até aqui eu já coloquei ali no fundo, né? como vocês estão vendo lá no fundo eu coloquei as duas cantoneiras que vai prender na parede, né? eu dei uma marretadinha aqui com uma marreta de borracha eu uso a marreta de borracha pra fazer isso não usa outra marreta senão você estraga mas eu dei umas marretadinhas aqui no cantinho pra dar uma prender um pouquinho melhor e praticamente tá pronto, né? a gente coloca agora aqui a parte do passafio aqui em cima pra poder ficar legalzinho aqui, né? então aqui a parte do passafio certinho e praticamente pronto, né? porque agora aqui é só a gente encaixar a gaveta e já era eu só não vou encaixar a gaveta agora porque eu vou pôr na parede então se eu encaixar a gaveta agora fica depois difícil pra parafusar, né? ali então eu vou deixar pra encaixar a gaveta depois como eu não sei se eu vou conseguir tipo depois tirar de novo a gaveta tirando as travinhas aqui do lado, né? então eu vou deixar pra fazer isso depois mas eu vou agora parafusar a parede lá do quarto onde eu vou colocar isso aqui e já era tá montado o móvel é um móvel bem fácil de montar os lados ruins deles só que eu achei é que não veio faltando acho que seis parafusos pelo que eu minhas contas aqui a minha sorte é que eu tinha um monte de parafusos aqui de um armário velho que a gente ia jogar fora então foi a sorte que eu tive mas tirando isso não é um móvel difícil de montar não, né? você descobrindo que isso aqui solta, né? com a travinha fica bem mais fácil de saber que tá fazendo o negócio certo, né? a única coisa ruim é que veio faltando os parafusos ah, isso aqui, ó tava quase me esquecendo disso aqui é um negocinho branco que você usa pra pôr nesses parafusinhos que fica a amostra aqui da gaveta, né? a gente já vai pôr ele aqui também deixa eu só arrumar a câmera aqui assim que aí a gente pega e prende isso aqui deixa eu ver não tô precisando pegar o negócio a gente solta aqui e cola aqui no parafuso só pra sumir, né? assim, o parafuso ali meio unzinho eu não gostei muito não porque você vê que ele tá solto aqui, né? ele não prendeu legal mas ele tá aqui, não tô, né? a gente não achei grandes coisas assim isso aqui não mas isso aqui a gente coloca e o nosso parafuso aqui sumiu, né? tipo, olhando de longe assim, agora nem parece que tem esse parafuso na frente, né? então agora eu vou fazer o furo lá na parede agora eu tenho que medir a altura, né? essas coisas como isso aqui eu vou usar pra computador então eu preciso ver a altura do fio do computador tudo e eu preciso ver também a altura da minha cadeira essas coisas, né? aí essa parte da parede é mais pessoal de cada um você faz aí pra sua altura mas o básico que é montar aqui tá isso, né? agora furar a parede é fácil como eu falei você pega a furadeira você mede o tamanho da broca pelo tamanho da bucha aqui isso aqui eu tô achando que é mais do que 10, hein? ah, não é 10, ó então isso aqui é uma broca número 10 os parafusos já vêm fura a parede enfia a broca e ali por dentro você passa o parafuso e parafusa, né? então não é coisa muito difícil agora então é isso aí eu mostro pra vocês depois o resultado dele lá na parede, pessoal bom, pessoal esse aqui foi o resultado final do móvel montado, né? ele deu um pouquinho de trabalho pra montar no final porque é... o cara que entregou esse móvel ele meio que deu uma sacanagem, né? ele ali dentro vocês tão vendo ali na parede esse parafuso que eles mandaram ele é menor do que a cantoneira ali, né? então no final ele ficou meio que caindo da cantoneira e esse móvel ficou caindo então o que eu tive que fazer? eu tive que comprar por fora umas 4 cantoneiras aqui e essas cantoneiras aqui deixa eu ver se eu obtive essa capa e coloquei essas 4 cantoneiras aqui prendendo na mesa e prendendo na parede aqui aí agora com essas 4 cantoneiras aqui ficou muito mais seguro, né? agora que isso aqui não cai mais de jeito nenhum eu acho espero que não caia mais de jeito nenhum eu coloquei aqui uma, duas três, quatro cantoneiras aqui e aqui ficou o resultado final, né? é um móvel interessante realmente é um móvel que eu gostei ele é pelo preço compensou, né? mas é aquilo o vendedor meio que parece que tentou economizar aqui nos produtos e acabou que e acabou que caiu a qualidade, né? do produto por causa disso mas em si mesmo aqui ficou legal, né? realmente ficou legal aqui eu só furei a parede coloquei o parafuso deu um pouquinho de trabalho eu tive que desmontar umas duas, três vezes o móvel depois na parede mas no fim deu certo aqui, né? e esse foi mais ou menos o vídeo aí mostrando como é que monta o móvel, né? eu dou essa dica se vocês comparem esse móvel já compra 4 cantoneiras, tá pessoal? apesar que lá pelo Shopee tem um pessoal que não usou isso aqui e parece que ficou grudado na parede não sei como aqui não ficava grudado de jeito nenhum ele ficava caindo pra frente o móvel ele ficava totalmente torto, né? mas com as 4 cantoneiras ali tá tranquilo tava até pensando em depois comprar mais umas duas e colocar do lado aqui também pra garantir que não vai cair de jeito nenhum, né? mas isso tudo eu vou ver mais pra frente caso precise, né? mas é isso pessoal a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado foi uma dica aí, né? de como montar um móvel mais ou menos aí pra vocês, né? então até o próximo vídeo pessoal e falou!